Fala galera, beleza, 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 belezura, Felipe, pelo amor de Deus, como é que eu faço pra transferir as informações do meu celular para o computador com mais agilidade? Vamos lá, se você tiver um Macbook, certo? É só usar o AirDrop, o AirDrop do seu iPhone com o AirDrop do Mac. Passou na hora, agilidade, papum. Agora, se você não tiver um Mac, tiver um Windows, beleza? O que você vai ter que fazer? Você vai ter que baixar no seu iPhone um aplicativo chamado AirTransfer, certo? Você vai abrir esse aplicativo no seu iPhone e ele vai gerar um IP. Esse IP você vai colocar na barra de endereço do PC, você vai abrir um site e colocar na barra de endereço lá esse IP. Aí o site vai reconhecer o seu celular e vai entrar dentro do seu celular, ele vai aparelhar com o seu celular, belezura? Quando ele aparelhar, ele vai atender tudo que tem dentro do seu celular. Aí você assinala tudo que você quer transferir. Assinalou? Pum! Transferiu, papai. Coisa rápida, coisa fina. Tá entendendo? Dessa você não sabia, hein? É fácil, é rápida, é prática. É só baixar no seu celular. E mais nada, se você gostou dessa dica, dá um like, coloca notificação que tem dica como essa todo santo dia. Marca aquela pessoa que essa dica seria interessantíssima. Valeu!